Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, a notícia de uma ocorrência policial em que foi apreendido um arsenal de armamento e teve como consequência uma tragédia, a morte de um cidadão muito conhecido, de um cidadão querido, de um homem de idade tudo por conta de uma confusão de família na zona rural do município do Ipú e a guarda civil municipal, a polícia municipal do Ipú esteve nessa ocorrência e quem fazia parte desta patrulha, do plantão 24 horas de ontem para hoje, a polícia municipal o GCM sai de Farias, desenrola para a gente, como é que foi a sua ocorrência Farias, um abraço, boa tarde Boa tarde Chico José, boa tarde aí a todos Bem, ontem à noite quando estávamos no patrulhamento e fizemos uma parada lá no hospital municipal quando recebemos um chamado Você lembra do horário? Por volta de 23h40, 23h50 onde uma cidadã estava lá na nossa base da guarda lá, do lado de fora tinha entrado em contato conosco e estava nos aguardando lá na base da guarda e nos deslocamos para o local, para lá para a guarda e que ao chegarmos ela estava muito aflita com seu esposo nos informando que tinha acabado de ter uma confusão com ela, com o irmão e que este teria corrido atrás dela, como também do esposo dela com a faca, certo? E que estavam muito nervosos e queriam que alguma providência fosse tomada Nós já tentamos acalmar, até informando, por ter sido conta de alguma ameaça que naquele momento, graças a Deus, não tinha acontecido nada e que o fato fosse relatado posterior, no caso hoje, na delegacia de impor até por conta da família, às vezes, cabeça quente Enfim Questão familiar E que a mesma disse que não, que tinha que tomar providência, na verdade, o casal que tinha que ser tomada Toda essa conversa acontecendo na seca agora Isso, que tinha que ser tomada uma providência que, segundo ela, esse irmão dela teria armas de fogo que os filhos estavam lá, no local, lá onde o irmão se encontrava e que estavam com medo de acontecer algo pois o mesmo possuía revolver, possuía espingar, enfim queriam, na verdade, queriam que nós fossemos Uma ação providência Uma ação providência naquele momento O fato é que nós, naquela situação, nós não tínhamos outra coisa a fazer Outra alternativa a não ser atender o chamado A não ser atender o chamado, é como eu bem falei tendo em vista que, a princípio, nós estávamos orientando a procurar a delegacia para relatar o fato por conta da ameaça em si E, de pronto, nós fomos Nós falamos que, se realmente nós, se ela queria que nós fôssemos e o casal falou que nós tínhamos que ir lá, tínhamos que tomar providência Em face da urgência do caso Em face da urgência E que insistiram que o mesmo tinha arma de fogo E onde é esse lugar, essa localidade? Na localidade chamada Raposa Próximo ao São José do Sertão E assim o fizemos Fizemos aí o nosso deslocamento para o local E procuramos o mesmo O mesmo aparentava estar dormindo já E que chamamos, procuramos conversar com ele sobre esse acontecido O mesmo negava E, em tempo, a irmã, no caso, dizia que não Enfim, gerava aquela discussão ali Que nós procurávamos tentar apaziguar E que realmente nós perguntamos Que ela tinha dito que ele tinha essas armas de fogo em casa E que o mesmo, a princípio, negava E pedimos Pois, nós podemos aí dar uma olhada Se você tem essas armas A princípio, não, né? Mas ele disse que, não Pois, pode entrar Pode entrar aqui Pode procurar E, pela nossa surpresa Nós, quando entramos Em questão de um minuto Já localizamos Porque eles já tinham dito Mais ou menos onde tinham já O local onde essas armas estariam E estavam guardadas E o que foi encontrado lá? Foi encontrado lá Duas espingardas Uma calibre 40 Uma espingarda, né? E um rifle Calibe 32 E um revólver 38 Com... Um arsenal Três munições intactas E duas deflagradas E algumas facas Eu não sei se é por conta do local Por conta onde eles trabalham Na parte da agricultura E tinham umas seis facas Entre facas, canivetes Enfim E nós tivemos que efetuar a prisão do mesmo Embora exista já a lei da posse Mas ele não tem ainda esse direito Ele não adquiriu ainda esse direito Isso Nós entendemos que as pessoas Por serem agricultores Na questão do trabalho Tem aquela questão Hoje em dia do perigo As pessoas procuram ter Eu acredito que esses equipamentos Na forma de defesa, né? De cuidar do seu... Mas gerou apreensão Por conta dessa confusão De família E o risco De ele ferir alguém De ele querer usar essas armas Contra alguém da... Exatamente O que ele estava brigando Da própria família Exatamente Bem, e nesse momento da prisão Como qualquer pai Qualquer mãe Ele se vê, né? Até nervoso Por conta daquela situação Vendo filho Ou parente Sendo preso E... Acredita sim Que é uma reação Começam a passar mal Às vezes Então esse cidadão Ele já começou Nós percebemos Que ele tinha começado a passar mal Certo? O senhor Zé Linhares, né? O senhor Zé Linhares E nós estávamos ali dispostos Também a trazer o mesmo A socorrer Estávamos ali acompanhando ali Aquela situação E que não deu pra gente Socorrer o mesmo E nós tivemos que O mais breve possível Virem acionar o socorro Onde quando chegamos aqui A família já tinha entrado Em contato entre eles Para trazer o mesmo Para o hospital E nisso nós prosseguimos Na nossa ocorrência, certo? Com os familiares Que tinha que ser feito E fomos, né? Posteriormente Esse rapaz Teria uma conversa Teria que esclarecer Perente a autoridade policial A posse dessas armas E também sobre a confusão E mediante pagamento de fiança Ele seria liberado É, com certeza E nós seguimos Com a nossa ocorrência E naquele momento Nós acompanhávamos A questão da saúde Do senhor Zé Linhares E estava com essa preocupação, né? Por conta da filha Que estava no caso A vítima, filha Que estava conosco E ela estava em contato Em tempo E que nisso Ela comentou Que o médico tinha falado Que ele estava mal Que teria que ser transferido Para a sua obra Então nós ficamos Até um pouco apreensivos E até pedindo a Deus Que não acontecesse o pior Não acontecesse o pior Sempre a gente pede Que jamais nós queremos Que... Então seguimos Nós fomos Lá para a cidade de Tianguá Foram feitos os procedimentos Enfim, já estava sendo resolvido Quando no decorrer da madrugada Nós percebemos A vítima, né? No caso A filha Já estava bastante nervosa E que já veio aos prantes E nós imaginamos Que realmente Infelizmente Tinha acontecido o pior Ele não resistiu É, que esse cidadão Não resistiu Ele teve um acidente Vascular cerebral Foi isso, Sérgio? Ou foi um atacado? Foi O que nós soubemos É que nessa vinda De ele para o hospital Ele teve esse... No caso É o AVC Então, é assim Francisco José e ouvintes O pior, né? Aconteceu Em decorrência dessa confusão De família A gente fica triste A gente lamenta Esse tipo de situação As pessoas As famílias Têm que rever mais Isso aí Têm que procurar Se entender Dialogar E isso Procurar ter mais Se aproximar Não entrar em conflito Por qualquer besteira Por coisas banais Porque essas pessoas mais velhas Podem passar por isso Podem não resistir A pressão não agrou a confusão Não foi um fato lá Exatamente Foi uma questão da própria emoção Do cidadão Porque Nesse decorrer Nós perguntávamos a ele Se ele tinha algum problema de saúde Isso quando ele já tinha passado mal Nós perguntamos se ele já tinha... Não Nos disseram que não Era uma pessoa cheia de saúde Que nunca teve problema Enfim Para vocês terem uma ideia É a proporção que ganha Uma situação lamentável Não queremos que isso aconteça Nada com ninguém Nem com o familiar nosso E nem com qualquer um Por conta da questão da confusão De irmãos A equipe Desse plantão A equipe Estávamos com o Roberto Nosso comandante da equipe Da guarda Eu, a minha pessoa Os guardas municipais Diego E o Stephanie Você tem até Se meio abalado Porque A guarda foi para resolver Um problema E se deparou Com essa tragédia Por conta dessa questão familiar Dessa confusão Repórter Francisco Zé Para a sua rádio jornal 1520 Repórter 1520 Francisco José Música 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 Obrigado.